Cara, que história é essa aí que tu agora é jogador de futebol, irmão? Foi o último vídeo que tu postou no teu canal, correto? Sim. Banda não é mais MC, qual foi? Não, não, tipo assim, esse daqui foi... É um projeto de vida que agora eu tenho, né, irmão? Projeto de vida. Eu sempre quis ser jogador. Eu já falei isso daqui, né? Mas tu é o pica mesmo, na bola? Sou nada. Ué? Sou nada. Eu sou nada. Eu sou igual aquele jogador que é muito ruim, mas o empresário é muito bom. Aí bota ele pra jogar na seleção. Mas às vezes o monte começa assim, meu, porra. Tá entendendo? Então, tipo assim... Mas graças a Deus, Deus abriu algumas portas, né? E eu realmente, bagulho como de humor assim, eu esfriei um pouco. Aconteceu muitas coisas na minha vida. Coisas boas, coisas ruins que foi me esfriando. Então eu falei, pô, tem que ter um foco noutros bagulhos. Aí foi onde o São Bernardo abriu as portas pra mim, tá entendendo? É onde esse clube? O clube é aqui no ABC Paulista aqui, né? São Bernardo, eu sou de São Caetano, então eu já passei muitas vezes, na frente do estádio, eu sei. Então, aí, aproveitar que você pegou, vou dar esse gatilho aí, dá como se se tira um de sete meia, dois de parafalso aqui, a Carioca tá ligado. Que tipo assim, o cara vem como dentro da viatura atacando a motão. É, moleque, vem dentro do Fox, pá. Pô, tá entendendo aí? Pá, né? E tipo assim, o São Bernardo, ele é... Ele é o clube mais antigo, né? Que disputa... E esse flow? É o flow que as pessoas precisam assistir. Você tá só ouvindo, você tá cometendo um erro. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vai lá, fica à vontade aí, meu brother. Você sempre me interrompe, eu fico chateado. Desculpa, desculpa. Aí eu como, eu tenho que tentar... Pô, agora eu lembrei que eu já tava no gatilho do sete meia, dois, tava no falo na agulha. Então, o São Bernardo, ele é o time mais antigo que disputa a série A3, entendeu? E a copinha. Mas é o cachorrão, porque os caras me deram oportunidade. Os caras trouxeram lá do Rio, falou como? Negão, pode ficar à vontade. Aí tipo, vocês deixaram nós naquela caixanga lá, bah. Já tem uma caixanguinha pra minha mãe como? Lavar as roupas dela, ficar ali, mais pro cantinho, mais na comunidade. Porque minha mãe gosta do espírito da comunidade. Entendi. Porque se ela ver alguma viatura, ela fala no radinho. Minha mãe gosta de falar no radinho. Não gosta de falar no radinho? Onde você mora? Tem radinho, papai? Tem radinho. Tem radinho. Eu tô gostando, sabe do quê, cara? A gente liga, pede uma música, faz um oferecimento. Não, não é radinho. É, é o radinho de tu, pô, entregar qual que é a posição dos velhos. Do inimigo. Ai, é desse radinho? É, você fala onde que o inimigo tá, entendeu? Ah, já foi o radinho. Tá mostrando aqui. Nem chegou crime lá no Acre ainda, né? Que Acre? Ô Igor, eu tô gostando de como o microfone tá captando o silêncio. Dela, né? É. Olha lá. Ô, tu sempre é seriona assim, Gisele? Sim. Tá bom. Aí, mãe, usa isso, o microfone, dona Gisele. Prazer. Aí, Elia, que doido pra ser teu amigo. É tanta bobeira. Eu sei, eu sei. Ah, não, mas, assim, tu não esperava que a gente ia falar um monte de bobeira aqui hoje? Não. Eu ia falar um monte de bobeira. Não, assim... É... A pessoa fala bobeira, né? Mas ele aqui... Ele é uma máquina de falar bobeira, né? Nossa. Eu sei. Que várias coisas já aconteciam. Mas eu acho que no meio de tanta bobeira tem muita coisa sensata também. Sabedoria, né? Tá maluco, papai? Eu vou falar pra você. Às vezes nós dá um sorriso, escondendo a amargura do nosso coração. Vários aí que eu queria jogar fora no bagulho. E como? Fala assim, pô. Mas eu tenho a minha coru, eu tenho a minha família. Porque se eu... Que bom que você pense em mim. Que eu tenho o meu coração. Como que é? Como que é quando vocês estão andando na rua, assim? As pessoas param pra tirar foto sempre é com os dois? Ou às vezes é só com a sua mãe? Como que funciona isso? Pô, às vezes é só com a minha mãe, mãe. Tu fica boladão? Hã? Não, geralmente... Fico não, porque eu sou muito antissocialzinho também. Entendi. Geralmente, assim, quando tiram foto comigo, aí perguntam por ele. Aí quando vê só ele, perguntam por mim. Não, ninguém pergunta pela senhora, não. Como é que a senhora não tá? Como é que a senhora sabe? Não. Como que a senhora sabe? É, ele fez uma pergunta que realmente não tem como saber mesmo. É. Se precisar intervir na discussão aí, é contigo, viu? Porque eu não tenho coragem de opinar, não. Eu ainda tenho uma mesa de distância, irmão. É, eu tô longe também. Mas, porra, tu tava falando do lance do futebol. Cara, o que eu queria entender é o seguinte. Como é que esses caras te acharam lá em Fragoso? Pô, e o que achei eles? É? Tipo assim, como é que começou o bagulho? Eu vim de muito tempo aí, tristão. Desde a última vez que eu vim aqui, não foi? E o... Pô, caí numa decadência espiritual, mental, tristão com a vida, tá ligado? Aí eu fiquei sete meses... Eu não acreditava em bagulho de depressão, não, tá ligado? Aí peguei esse bagulho. Cara, eu também não acreditava, não. Mas é sinistro, né? Sinistro. Como é que tu fez? Como é que eu fiz? Tô tentando... Tô ainda... Deus, né, mano? Deus foi meu médico, meu... Meu conselheiro que tá cicatrizando, costurando meu coração ali, mas tô melhorando. Aí eu falei, pô, eu não consigo mais fazer vídeo engraçado. Por quê? Porque meio que deu uma esfriada. Se você ainda continua puro, você consegue transmitir a pureza. Se você já começa a ter a maldade, já ter... Já ser escaldado com a maldade do mundo, já ter medo das pessoas porque você já foi ferido, você já perde um pouco daquela... Tá entendendo? Daquela energia boa, que você passa a ter energia ruim com medo. Aí eu fui e falei, pô, tô tristão. Eu peguei uma criança, adotei uma criança, tipo assim, como meu filho. E eu usei ele como minha motivação. Aí eu fui e mandei mensagem primeiro pro clube lá da Chapecoense. O Ney, mandar um abraço e um beijo pro Ney, que me deu atenção lá em Chapecó. Aí, primeira vez que eu fui pra Santa Catarina, eu fui pra Chapecoense. Aí ficou muito difícil pra mim lá o custo. Aí voltei pra cá de novo. Aí mandei mensagem pra alguns clubes, pro Vasco, que eu sou vascaíno. E mandei mensagem também pro São Bernardo. Tipo, qualquer 27 minutos eles me responderam. Até o Matheus, um abração pro Matheus, que é um dos dirigentes lá do São Bernardo. Foi, eu expliquei minha situação. Falei que eu queria começar a entrar nesse bagulho de futebol, pá, pererê. E, tipo, fui fazendo aliança com um montão de clube. Fui fazendo, graças a Deus. Surgiu um montão de aliança. Aí hoje eu tô aqui, representando eles. Aí eu vim fazer uma avaliaçãozinha e ficar duas semanas, uma semana, duas semanas aí. Pegar uma formazinha e sentir essa experiência como jogador, né? Porque, tipo, eu sempre quis ser jogador, mas antes não tinha as condições. Graças a Deus, hoje, nós já conseguimos, tá entendendo? Qual que é o nome que vai na tua camisa? Matheus ou Negão da BL? Negão da O Bruxo, Negão da BL. Eu não posso botar Matheus. Matheus, Matheus. Oi, senhora mãe do Matheus. Só sim, senhor. Tava falando nada até agora, mano. Mas os malucos já tinham visto você jogar? Você mandou, tipo, uns vídeos, alguma coisa? Tinha alguma referência de você jogando bola? Ou os caras foram na tua palavra? Como é que rolou? Vamos lá. Tipo assim, aqui, como é que rolou? Muitas coisas, né, mano? É igual o Ronaldinho Gaúcho no fim da carreira. Ele foi pro time, alguns times, com tudo respeito. Ele é um monstro. Ele é uma máquina. Mas foi pra alguns times, tipo assim, questão de marketing, tá entendendo, mano? Tá ligado? Pra levar mais uma visibilidade pro clube. Sim, pra atrair o patrocínio. Mas jogou pra caralho no Atlético, jogou pra caralho no Flamengo. Não, Bibi, mas tipo assim, foi pro México. Mas querendo ou não, o Ronaldinho foi pro Atlético Mineiro, geral desacreditado. Esse é o papo reto. Ele saiu do Flamengo e o flamenguista tava a pé da vida com ele. Eu, particularmente, sempre gostei dele. E ele no Flamengo não fazendo nada. Eu não sou flamenguista, sou bascaíano. Então, tipo assim. Mas é o papo. Foi questão mais de marketing, tá ligado? Sim. Aí eu também trouxe meus dois filhotes também pra fazer uma avaliação com eles aqui. Tá entendendo? Então, hoje foi minha estreia. Hoje foi minha estreia dos meus dois filhotes. Que é o Fabio e o Douglas também estão assistindo a gente aqui. E é isso. Quer dizer, você tá agenciando os caras, né? É, a mesma. Você virou cartola, mano? Você vai ter agora o passe dos malucos? Como é que eu vou falar? Minha mãe é tipo a mãe da facção. Por que você sempre coloca eu? Queria saber por quê. Por que tem que botar ela, Igor? Pega a visão. Eu não tenho filho. Eu tenho o quê? Tenho uma mulher. Eu tenho minha mãe. Tenho minhas irmãs. Se aconteceu uma covardia comigo na pista, pá, alguém compufa na covardia. Porque todo mundo tá disposto à covardia, papai. Ah, tá arreprendido. Quem vai segurar meu bagulho? Minha coroa. Eu não vou segurar não. Vai segurar meu bagulho? Eu não vou segurar não. Tipo assim, dona Gisele. Já tá falando pra você segurar seus B.O. desde já. Eu duvido. Tipo assim, dona Gisele, você tem que arcar com o bagulho que o negão perdeu, pá. Tá falando isso sério? Eu sempre boto no... Tu imagina uma mulher dessa que era da igreja. Amém. Mas ela não dá igreja com... Osão mesmo. Segura a zona. Negona. Não, cara. É verdade. Negona. Ela mistura da mãe do Chris com o pai do Chris. É verdade. Tá maluco? Ela negou na zona. Mano, você não vai entrar no meu estabelecimento. Não vai entrar, papai. Tá maluco? Não, mas tipo assim, eu dou vitória, tá ligado? Então é isso aí. Agora, tipo assim, voltando, tô ajudando alguns meia-nota, tá ligado? Porque isso não deixa minha mente vazia, porque a mente vazia, tipo assim, tenho vontade de tacar montão em alguém e fazer o... Tchau, 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 tchau.